Antes que você passar para o vídeo, eu tenho um recado rapidinho para você. Se você quiser ser informado das novidades do canal, horário de live, conteúdos, etc., é só você mandar um WhatsApp para esse número aqui, 981-807-661, manda uma mensagem. Quero ficar sabendo das novidades, que toda vez que tiver uma novidade, eu mando para você. Esse é o primeiro recado. Segundo recado, se você quiser conhecer os cursos gratuitos, gratuitos, não tem nada pago com relação a esses cursos aqui, tá? Ah, professor, quero conhecer os cursos gratuitos. Bom, é o seguinte, só você entrar aqui, bit.ly barra help grátis. bit.ly barra help grátis. Esse link aqui vai te mandar direto para a página de cursos gratuitos. Ou você entra no site lá e vê lá que vai ter uma área de cursos gratuitos. Olha só o que acontece quando você acessar lá. Cursos gratuitos, introdução a pré-cálculo, introdução a derivadas, introdução a limites. É só você clicar aqui, vai abrir uma telinha e você coloca o seu e-mail e nome. Põe o e-mail certo, camarada, põe o e-mail certo. Se você colocar o e-mail errado, você não vai receber o acesso ao curso gratuito. E aí, para você baixar a lista de exercícios com resposta do curso gratuito, é só você mandar um WhatsApp. Minha galera vai mandar a lista para você com resposta. São cursos introdutórios, mas que tem muito conteúdo, tem muita coisa bacana nesse curso de pré-cálculo, de limites e de derivadas. Um abraço, vamos para o vídeo agora. Fui! Professor Denis, poderia me falar um pouco sobre universidade pública e particulares? Isso pesa na hora de conseguir um emprego? Boa pergunta! Pergunta top do Aloysio Júnior. Professor, olha a pergunta. Você poderia falar um pouco sobre universidades públicas e particulares? Isso pesa na hora de conseguir um emprego? Então vamos lá. Jogo limpo com vocês. Jogo limpo. Cara, se você for participar de um processo seletivo, de uma multinacional, aqueles programas de talentos, treinis, primeira coisa, não importa se engenharia, qualquer que seja o curso superior, só a faculdade não é suficiente. Você tem que saber pelo menos inglês. Estude inglês até hoje. Mostra para você aqui. Dicionário de inglês aqui na minha mão. Estude inglês até hoje. Então, inglês é fundamental. Inglês é fundamental. E a universidade, professor? Pública ou privada? Cara, é lógico que a pública tem mais nome. Ela tem. Por quê? Porque o cara da privada, a grande maioria trabalha e estuda. O cara da pública, ele só estuda, ele está dedicado só aquilo. Se o cara da privada faz 10 exercícios, a pública vai fazer 50. E a pública puxa mais. E a pública puxa mais. Essa é a realidade. Agora, isso determina que você vai ter um bom emprego? Determina se você vai ser um bom profissional? Determina se você vai ter sucesso na sua carreira? Não. Não. Eu conheço um monte de gente que são de universidade privada e tem excelentes empregos. Como eu conheço um monte de gente de universidade pública que tem excelente trabalho. É lógico que se eu tivesse tido oportunidade, eu teria feito uma pública, se eu pudesse. Eu sou da ABC. Eu cresci em Santo André. Quando eu casei, vim para São Paulo. Quando eu voltei a fazer faculdade, eu já morava em São Paulo. Mas eu cheguei a pensar em tentar uma universidade federal da ABC. Cheguei a pensar. Mas não dava mais para mim. A pegada era outra. Não tem como. Como eu vou fazer uma faculdade pública casado com dois filhos, trabalhando das 60 quilômetros da minha casa? Era inviável. Não tinha como. Então, eu optei por uma universidade privada. Mais próximo da minha casa, etc, etc. Mas a universidade pública tem muito mais nome. Muito mais nome. Ela é muito mais voltada para pesquisa do que uma universidade privada. Você não vai ver nada a respeito de pesquisa. Muito difícil uma universidade privada. Na pública, não. Isso é mais comum. Em contrapartida, a universidade pública é feita por funcionários públicos. E muitos professores estão ligando, dando esse total para o aluno, porque ele é um concursado que não quer saber se o aluno vai entender, não vai entender. Vinícius. Olha o que o Vinícius colocou. Faça universidade pública. É pura verdade. Os professores estão cagando para você. Só querem saber da sua própria pesquisa. Foi o que eu falei agora há pouco. Né?